Olá, povo! Comecei a gravar e chegou alguém aqui, ó. Meu gordo, dá uma, amor! Meu gordo! Olá, povo! Tudo jóia com vocês? Como que tá o mês de agosto? Tá bom pra você? Se tá bom pra você, tá bom pra mim! Então, no vídeo de hoje, o tema do nosso Veda Six Squad é maquiagem. Como a pessoa que não sabe o que, não sabe ensinar um bom tutorial de maquiagem, é só no truque, na truqueira, eu vou ensinar pra vocês o que? Truques pra reaproveitar o que? Aquela sombra que você tem aí e não usa muito. Então, vamos aqui dar uma circulação aí nessa maquiagem que tá parada. Então, eu vou ensinar pra vocês truques com sombras que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de saber que o Veda Six Squad é um Veda colaborativo com as minhas amigas e youtubers Calone Santos, Luana Viana, Mônica Ambrosio, Tuka Sampaio e Ursula Endres. Então, terminando esse vídeo aqui, vai lá no canal delas que também vai ter um vídeo com o tema de maquiagem super bacana. A gente tá postando vídeos dia sim, dia não. Então, todos os dias ímpares do mês no canal aqui tem vídeo, ok? Então, simbora pro vídeo! Você vai precisar daquela sombra que você tem aí na sua casa, de mil cores, sabe? Da China? Então, todo mundo tem. Essa aí mesmo. Pro nosso truque número um, nós vamos precisar de uma vasilhinha pra misturar um creme hidratante da sua preferência e você vai escolher uma cor de sombra, mais ou menos assim, bronzeada, né? Pra você fazer o quê? Um bronzer corporal. Depois você vai misturar essa corzinha e vai passar na pele, ó. Veja como quando a gente passa na pele, tá vendo? Fica bem bronzeadinho. Lógico que, né? Deu uma enzazerada aí, né? Você vai pegar uma cor mais parecida com o seu tom de pele possível. Nosso próximo truque a gente vai precisar de esmalte transparente, sei lá, base, qualquer coisa assim. Você vai pegar a sombra que você quer, transformar em esmalte. Eu peguei esse berço aí, bem, cheguei, porque eu não tenho nenhum esmalte dessa cor. Misturei bem e depois é só passar nas unhas e tá aí o seu novo esmalte. Nosso próximo truque a gente vai fazer o quê? Messas de cabelo, a da cor que você quiser. Eu escolhi esse tom de verde aí, mas meu cabelo é meio escuro e natural, então ele demora um pouquinho pra pegar. Então, escolha uma cor mais escura se o seu cabelo for mais escuro. Esse próximo truque é pra você que não tem um kit de maquiagem completo. Você vai usar pra fazer contorno, iluminação e blush. Você vai usar o mais amarronzado pra fazer o contorno, o mais rosado pro blush. E claro, o mais branquinho pra fazer a iluminação. E tá mara! Eu já ensinei aqui no canal como fazer batons metálicos e esse é mais ou menos o mesmo processo. A gente vai precisar de um gloss, de um lip balm e vai escolher a sombra da sua preferência. Eu fiz um batom assim, bem chamativo, por isso eu escolhi esse laranjão. E ficou muito lindo, né? E aí, o que vocês me acharam desse truque? O que vocês acharam das truqueiras? O que você achou das truqueiras? Gostaram? O que vocês vão gostar dessa vida? Vocês vão gostar dessa vida? Então, se você gostou desse vídeo, me mostra aí o que você gostou. Deixa aqui no comentário o seu comentário de qual dos truques você mais gostou. E deixa aqui aí, joinha, esperto, maroto, gostoso. Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando aí por causa do canal de uma das meninas, seja muito bem-vindo aqui no canal CuriosaJu. Você vai ser muito bem-vindo e sempre muito respondido, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, que é aquele sininhozinho, ele serve pra alguma coisa. Ele serve pra te avisar quando tem vídeo novo no canal, tá ok? E me acompanhe também em todas as minhas redes sociais. Daqui embaixo é tudo, arroba CuriosaJu com um H no final, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, tá? Tchau!